A apresentadora Xuxa tem dificuldades com os cantores sertanejos por conta de política Eduardo Costa fala de Luan Santana e gera polêmica Escritório de Murilo Ruf aposta em cantor revelação E Thierry ajuda aí o cantor Caneta Azul Tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana Roda a vinheta A outra hein bonito, bom eu sou o Miller Bento Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando seu dedo no like aí e deixe seu comentário Vamos aqui continuar com o nosso quadro Absurdos da Semana Que consiste em nós atualizarmos vocês aí com as principais notícias da música sertaneja Bom, na primeira posição vamos falar aí da apresentadora Xuxa Ela acredita que o seu posicionamento nas últimas eleições será uma barreira na execução de seus programas Ela declarou o voto no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Abre aspas A gente tem agora a preocupação de quem a gente vai chamar para trabalhar comigo Se ela tem a ver com esse meu pensamento Porque posso deixar alguém constrangido Tem classes como a dos cantores sertanejos Que era naquilo que eles acreditavam Aí eu tenho um programa e vou entrevistar um sertanejo Como vou conversar com essa pessoa? Logo eu, que não tenho papas na língua O futuro está diferente E sei que não vou conseguir ficar quieta Xuxa ainda afirmou que se sentiu na obrigação de tomar um lado no último pleito Mesmo com carreira tradicionalmente apolítica É simples Xuxa É só você não convidar Os cantores sertanejos também não vão sentir falta Mas eu vou falar uma coisa para vocês Em que intolerância a Xuxa chegou, né? Que momento de vida a Xuxa chegou, né? Não quero entrevistar outra pessoa por posição política É brincadeira Já na segunda posição O cantor Eduardo Costa Ele acabou falando aí do estilo musical de Luan Santana Falando que não é sertanejo Em entrevista aí ao RedeTV Ele acabou sendo perguntado aí, né? Sobre as músicas de Luan Santana E o Eduardo Costa voltou a falar Que o Luan Santana não canta a música sertanejo Confere aí Que Luan Santana não é sertanejo, é um pop É verdade que você acha isso? Que o Luan não é sertanejo? Cara, eu acho, assim Eu acho até que é sertanejo, assim É mais quando está em um ambiente mais íntimo dele Eu não conheço pessoalmente Mas se tratando das músicas que toca no rádio Não são músicas que são, assim Tratadas como músicas sertanejas, sertanejo, né? Mas a gente tem que respeitar isso Que eu acho que o Luan Santana É um cara que fez uma história muito bonita na música sertaneja Ajudando a trazer essa meninada mais jovem, né? Pra escutar a música sertaneja Ele é o que exatamente? Ele é um cantor maravilhoso E que caminha por todos os estilos de música E põe pra arrebentar em todos E eu sou fã dele E aí, turma? Vocês concordam aí com a opinião do Eduardo Costa? Pra você, o Luan Santana é sertanejo ou não é? Na minha opinião, é claro que é É claro que o Luan Santana, ele segue mais pro lado do pop Mas ele nunca deixou de ser um cantor sertanejo Muita gente pode criticar o Luan Santana aí Que prefere o Gustavo Lima Que o Luan Santana não é sertanejo Cara, se a música Erro Planejado com Henrique Juliano não é sertanejo Eu não sei mais o que é sertanejo O escritório de Murilo Ruf Anda apostando em novos nomes aí Para o mercado sertanejo E um deles é o cantor Júnior Marra Um excelente cantor Que acabou de fazer o seu lançamento aí A música Contracenando Confere um pouquinho aí da música E olha aí Tá online e não responde Tá do lado dele Por que você tá aí Se ontem fez amor comigo Reclamando dele E vamos ficar de olho aí no Júnior Marra Porque na minha opinião Ele pode se destacar aí No mercado sertanejo E que bela a música Contracenando E parabéns aí a Artinvox Que vem apostando em excelentes nomes Como aí o Júnior Marra E também a Débora e Daniela Já na quarta colocação Thierry acaba ajudando o cantor Caneta Azul Isso mesmo Quem lembra que o Caneta Azul fez um sucesso aí Por conta do meme da música dele Nas últimas semanas aí Ele tem se aproximado muito do Caneta Azul E ele chamou o Caneta Azul para o seu palco Mesmo com o Caneta Azul sem o hype dele Porque é engraçado Tem cantor sertanejo que aproxima Desses cantores de memes viralizados Quando ele estoura a bomba Como eu vi vários aí Que se aproximaram Principalmente sertanejos Que se aproximaram aí Do Caneta Azul Mas o Thierry Agora com o Caneta Azul em baixa Ele tá ajudando Dando uma força aí pro Caneta Azul E parece que vai ter lançamento do Caneta Azul Se liga esse momento E um abraço aí pro Emerson Weasley Ele que levantou essa notícia Muito, muito massa, gente Quero que vocês recebam com muito carinho Meu amigo Manuel Gomes Caneta Azul Mas conhecido como Lupe Ele sensual daquele jeito Boa noite, meu povo Primeira vez aqui em Salvador da Bahia É o maior prazer Eu amo meu povo da Bahia Hoje aqui Fazer a representação Aqui é meu fã De coração Que rir É o homem estourado no Brasil inteiro Esse homem aqui Eu gosto dele falar Eu quero mandar um abraço A todos vocês da Bahia Que eu amo vocês bastante E tá chegando em busca nova De amanhã O bom do homem da Caneta Azul pra vocês É muito massa A gente pode chegar pra frente aqui As mulher quer te ver aqui Tem mulher solteira Tem mulher solteira aqui hoje? Quem está mais aí? Levanta a mão pra cima Quem está alegre Quem está solteiro Vai Pesão Vai Lindo Pesão 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 Noite maravilhosa Do meu povo Oi Segura A letra que eu escrevi a comenda Ela registrava com meu nome Tinha Pesão Muito massa né turma O Thierry ajudar aí O Caneta Azul O que vocês acham Comentam aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Oi Merson Willi Tamo junto hein papai É nóis Vamos Vamos Vamos